E agora a gente fala de saúde, é que começou o Novembro Azul, o mês dedicado à importância da prevenção ao câncer de próstata. Pois é, Bruna. Vamos falar com o nosso telespectador, mais precisamente, né, com todos os homens. Você sabia que esse é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil? Pois é. E existem vários exames que podem ser feitos para diagnosticar a doença de maneira precoce. É o que a gente acompanha agora na reportagem. Aos 52 anos de idade, o seu Carlos foi fazer um ultrassom no abdômen para checar o funcionamento da vesícula. Mas acabou descobrindo algo mais. Os médicos perceberam que a próstata dele estava maior que o normal. O empresário fez mais exames e descobriu um câncer na próstata. Fez cirurgia e agora espera a recuperação para começar a radioterapia. Espero que agora a gente, isso aí também sirva de lição não só para mim, mas para todos da minha família e para muitos que me conhecem, viu? Seu Carlos nunca tinha feito exame nenhum que pudesse ajudar no diagnóstico do câncer de próstata. E olha que o indicado é que a partir dos 40 anos de idade, os homens façam o exame do TOC anualmente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil. São 13 mil mortes por ano, uma a cada 40 minutos. Esse médico explica que existem três exames que podem ajudar no diagnóstico do câncer de próstata. O PSA, que é um exame de sangue que verifica o nível de uma substância produzida pela próstata. O exame do TOC e o ultrassom abdominal. Mas o especialista alerta, todos esses exames são importantes. Um não exclui a necessidade do outro. Com o exame do TOC a gente consegue sentir toda a parte de relevo da próstata. Conseguimos sentir irregularidades na consistência e irregularidades que ela possa ter na parte de superfície dela.